Oi galera, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui rapidinho pra mostrar o vídeo de comprinhas da 25 que eu prometi no vlog, que já está aqui no canal. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou falar da bolsa que eu estava usando no vlog, que é essa daqui. Ela é da Forever 21, ela é pequenininha e ela vira... E ela tem essa outra alcinha pra usar como bolsa de mão e essa pra usar transversal em um ombro só. Eu estou falando pra vocês porque ela é super prática e eu achei legal, então estou dando a dica. Foi R$70,00, Forever 21. Falando em bolsas, essas eu comprei lá já. Aí na rua da 25, na barraquinha, eu comprei essa. Ela é pequenininha, ela é lateral. Pra usar transversal ela fica meio curta, mas quem gosta... Essa eu paguei R$25,00 e também comprei essa. Também no estilo sacolinha, mas essa tem franja. Que eu estava fazendo uns cachinhos outro dia. Essa daqui foi R$30,00, ela é de camurça. E ela também é pequena, mas ela é um pouquinho maior do que a preta. Ainda na 25, só que agora na loja Matsumoto. Fica na rua de trás. Eu comprei esses dois canudinhos de papel. Esse aqui, de bolinha. E esse aqui, que está escrito Princess, com a letra da Disney, tem uma coroinha bem bonitinha. Foi cinco e pouquinho cada um, eu não lembro, eu não tenho muita certeza. E eu comprei na loja Matsumoto, são lindos, né gente? Aí eu comprei essas duas capinhas. Essa daqui, da Minnie. Não, do Mickey. É que é rosa, né? E também comprei essa daqui. Que é um líquido. Dentro. É como se fosse uma garrafa de drink. Aí eu comprei essas duas, deu R$35,00, eu acho. As duas, eu não sei quanto foi cada uma. Ou deu R$30,00. Por aí. Entre R$30,00 e R$35,00, mas as duas. Aí eu queria ter ido numa loja, na ladeira Porto Geral. Mas eu acabei não indo, porque começou a garoar e tal. Aí, mas eu vou dar a dica pra vocês. É uma loja, é... Ela fica lá em cima do morro. Numa galeria. É uma loja bem do fundo, é uma loja bem grande, gente. Fica de frente pra escada. Dentro da galeria, no fundo, de frente pra escada. Vem de tudo lá dentro. Vem de maquiagem. Vem de bijuteria, coisa de cabelo. Não produto de cabelo, mas xuxinha, essas coisinhas. Eu acho bem legal, porque ela é bem baratinha. Então, se você quer biju, mas não quer pagar muito caro, vai lá. Tem brincos bem legais por R$3,00 e pouco. Ó, brincos assim também, ó. Por R$3,00 e pouquinho, é bem legal, ó. Tem um monte de colares, muitos colares, muitas coceiras. Então eu deixo a dica. Eu não fui, mas eu deixo a dica pra quem gosta de biju e assim estão. Corre lá. E... Na Cé, eu comprei isso daqui, ó. É aquelas suqueiras de vidro. Eu não vou tirar agora, porque vai demorar muito, porque tá muito bem embalada. Mas eu acho que dá pra ver, né? É aquelas suqueirinhas de vidro. Tem a torneirinha. A minha é a... De alumínio. E tem as coloridas também. Que também são de alumínio, mas são coloridas. A minha é a prata. E eu paguei R$20,00. Super barato, né, gente? Na Cé, também. É... O nome da loja é Rosas de Saron Essências. É... É na Cé. Daí dá pra achar. Quem se interessar. Aí, voltando de lá, da R$25,00, eu passei em uma loja. E eu comprei isso aqui. Que tem o nome, mas eu não sei. Então, é aquelas canecas com tampa. Que aí já dá pra mim usar com os canudinhos de papel que eu comprei. De papelão. Não sei. Que fica bonitinho. Fica lindo. Eu peguei R$15,00 e pouco nela. Eu não sei se tá caro ou se tá barato, porque eu nunca pesquisei sobre o preço disso aqui. Eu sei que nos Estados Unidos vende a rodo e vende caixa. É super legal. Mas... Aqui eu não sei. Então, eu achei essa. E eu paguei R$15,00 e pouquinho. Foi eu comprei numa loja de doce. E na loja de doce também eu comprei isso aqui. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Mas é pra... Então, é pra usar em festa. Aí você põe o bolo aqui dentro. E sobe. Devagar, né? Vai subindo e vai comendo o que tiver aqui dentro. Pode ser bala, doce e tal. E aí eu vou fazer um DIY das maneiras que vocês podem usar esse produto, essa embalaginha. E só. Aí no vlog também eu comentei que minha bota chegaria no mesmo dia. Então eu vou falar um pouquinho dela. É a bota Over Me. Ó. A minha é a da Botero. Eu paguei R$250,00, acho. Eu não paguei caro. Ela tem o salto médio, ó. Médio e grosso. Então, o que o torna confortável. E ela tem isso aqui, ó. A bota perfeita pra mim teria que ter só um lacinho aqui em cima. Mas, eu achei, demorei pra comprar e ela acabou. Então eu comprei essa. Só que eu não gosto muito disso. Eu acho que talvez deixar um pouco vulgar ou não. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ou colocar alguma coisa sempre preta aqui pra não ficar parecendo a pele. Olha, gente. Não fica vulgar. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu usei só uma vez. Eu usei com calça jeans. Então foi tranquilo. Mas quando eu usar de vestido ou saia, eu vou tentar cobrir isso. Ou com meia. Não sei. De resto, eu gostei muito dela. Ficou show. Fica a dica. Essa é da Botero. Eu comprei pelo site da Passarela. Fica a dica da bota over knee pra quem gosta. Pra quem quer entrar nessa moda aí. E essas foram as minhas comprinhas da 25. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal pra receber os próximos vídeos, se você se interessou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir pra mim. Porque eu sei que não custa nada. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.